Oi, meus amores! Vamos pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com muitas comprinhas, não sei se podem ver, pra mostrar pra vocês. Eu não vou só mostrar, porque da outra vez eu gravei um vídeo desse e vocês ficaram bravos comigo, porque eu não provei as roupas. Então hoje eu vou colocá-las no corpo aqui pra vocês verem. Eu tô aqui com as comprinhas hoje da Shopee, tá bom? Eu fiz umas comprinhas lá, várias inclusive. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas comprinhas aqui eu fiz lá na Lovito. Eu não conhecia essa loja e eu vi algumas meninas comprando. Eu falei, eu vou conhecer lá a loja. E aí conheci, amei. Os preços, as peças são muito baratinhas e são lindas. E aí eu vou gravar pra vocês. Vou mostrar as peças que eu escolhi e vou mostrar elas no meu corpo pra vocês verem como que vão ficar, tá bom? Eu consegui um cupom de desconto lá na Lovito pra vocês. A Lovito fica dentro da Shopee, mas eu vou estar deixando todos os links aqui na descrição, tanto da loja quanto das peças que eu escolhi uma por uma, pra não ter erro. Se vocês se interessarem por alguma peça específica, o link vai estar aqui na descrição. E aí vocês vão ter meu cupom de desconto, que você vai ter desconto em qualquer produto da loja, qualquer peça da loja Lovito. 15% de desconto off, seja numa blusinha, o que for. Você vai ter desconto na sua compra inteira. Se você comprar várias coisas, você vai ter um desconto aí de 15% com o meu cupom. Vou deixar aqui na tela pra vocês o meu cupom, mas eu vou ensinar vocês a usarem ele também, tá bom? Porque eu sei que tem gente que não sabe usar, então eu vou ensinar pra vocês como que você usa o cupom lá dentro da Lovito, tá bom? Vamos lá, vou ensinar pra vocês aí a usarem o meu cupom de desconto, pra vocês terem 15% aí de desconto na comprinha de vocês. E é muito simples, você vem aqui ó, na barrinha aqui embaixo, em eu, né, que é no seu perfil. Depois você vem em meus cupons, eu tô mostrando aí pra vocês, é só clicar. E vai aqui ó, em inserir código. O meu cupom é LOVJOO15. Aí você vem aí em aplicar. E pronto, ó, já tá aí o cuponzinho de 15% off na sua compra, tá bom? Agora é só aproveitar. Mas é isso, bora aí acompanhar esse vídeo de compras. Eu vou experimentar as roupas aqui com vocês, tá bom? Minhas peças são todas P, tamanho P, porque o meu, pra mim, tem que ser o menor possível. Inclusive, ó, esse, esse negocinho que eu tô, ó, esse, é, topzinho, é da Lovito. Gente, eu comprei ele lá também nessa compra. E aí eu amei, ele é muito lindo, de rendinha branco. Olha as costas dele, tá vendo? Ele é de lá, esse top. E aí eu vou deixar também o link dele aí pra vocês, o preço, tudo bonitinho. Eu amei, tô usando bastante ele. Tem muitas peças lindas aqui, ó, vem tudo no saquinho assim. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá começar. Aí, ó, tem algumas peças que eu já usei, inclusive, vocês ficaram me perguntando, eu falei que ia gravar vídeo. Ó, essa blusinha aqui eu já usei, porque ela é maravilhosa. Olha que linda, gente. Eu era louca por uma blusa verde nesse tom, né, tipo um verde menta. Ó, vem tudo no saquinho assim, escrito Lovito. É bom que esse saquinho dá pra reaproveitar em viagem. E aí, aí vem tudo na etiqueta, só que essa, como eu já usei, tá sem. É uma blusinha canelada. Olha que linda, gente. Um verdinho menta. A coisa mais linda, golinha redonda assim. Ó, que linda que ela é. Tá vendo? Olha os detalhes dela. Ela é um verdinho, clarinho. E fica linda no corpo. Eu vou experimentar ela pra vocês verem. Mostrar ela com detalhes pra vocês, porque, gente, eu falei que ela ficava linda no corpo. E olha, pode ver que a pele não ficou tão justa. Então, ó, fica confortável. Ela fica assim, tá vendo? Ela é caneladazinha, do jeito que eu falei pra vocês. Ó, lá de trás. Como que ela é? É, muito confortável. O pano dela é maravilhoso. Super gostosinho mesmo. E a golinha dela, ó. A golinha redonda que eu falei pra vocês. E aí, ela fica mostrando um pouquinho a barriga. Você joga uma peça pra dar uma valorizada, acessórios e fica tudo. Dá até pra sair. Ó, inclusive, quando eu usei, ela foi pra sair. Próxima peça, eu vou mostrar pra vocês um conjunto maravilhoso que eu peguei também tamanho P. Porque eu tô amando usar esse tipo de tom, né? Esse tom de bege. Tô nessa vibe agora de usar bege. Inclusive, né? Já tô comprando as pecinhas bege. Ó, vem no saquinho. Esse aqui, como eu não usei ainda, ele ainda tá na etiqueta. Também tamanho P, tá bom? Ele é um conjuntinho de blouse shorts. Bem verãozinho, né? Bem... Olha que lindo, gente. Vem tudo na etiquetazinha assim, ó, da Lovito. Tá vendo? Tudo vem escrito aqui. Olha que maravilhoso. É uma blusinha muito linda, olha. Tipo croppedzinho, tá vendo? Ó. E shorts. Os shorts também no mesmo tecido, né? Porque é conjunto. Olha que lindo, gente. Begezinho. Tá vendo? Aí tem o coizinho aqui, ó, com um elástico. Bem bonitinho, ó. Conjuntinho de short e blusa que eu vou mostrar pra vocês. Vou provar ele agora também, pra vocês verem como que ele ficou no meu corpo, tá bom? Amei. Amei, 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 amei. Ó, gente. Ficou assim. Achei que vestiu super bem. Ficou bem confortável, que não ficou tão apertado, ó. Ficou normal. E a golinha dele é golinha assim, ó. Tipo gola alta, sabe? Gostei. Achei bem, bem esportezinho. Bem confortável mesmo, ó. Bem dominguinho, ó. Ficou assim. Aí tem o cordãozinho aqui também. Bem acinturadinho, porque tem coizinho, então não fica descendo. Tem bolso. Ó, olha os detalhes, tá vendo? E tecido bem gostosinho, bem confortávelzinho. Próxima peça. Ó, eu peguei duas blusinhas iguais. Elas vêm em saquinhos separados também, ó. Peguei uma preta e uma nude da mesma, porque eu falei assim. Ah, eu gostei tanto, mas tanto. Eu falei, vou pegar logo uma de cada cor. Tirar as duas aqui, porque como são iguais, já vou mostrar pra vocês. Ó, que lindas, gente. É um croppedzinho. É um croppedzinho canelado também. Eu ainda não usei. Ó, o meu ainda tá na etiqueta. Mas ele é assim, de um ombro só. Olha como que é o pano dele, tá vendo? Um ombro só. E ele tem uma abertura embaixo do peito. Aqui, ó. Vocês vão ver quando eu vestir aí, pra vocês verem como que é a proposta dele. Aí eu peguei esse e peguei o preto do mesmo. Não usei nenhum ainda, mas eu tô louca pra usar. Olha o preto, como que ele é. Do mesmo jeito, só que preto, né, ó. Essa proposta é assim, de um ombro só, que eu particularmente acho muito lindo. Vou colocar também pra vocês verem como que ficou. E mim o tamanho P, tá bom? Esse aqui eu tive que colocar assim, sutiã. Por quê, gente? A abertura dela mostra o sutiã, acredita? Essa abertura que ela tem aqui embaixo, ó. Mas achei muito sexy. Muito uma noite assim com o mozão, sabe? Um jantazinho e depois sair. Porque olha isso. E ainda mais que eu tô de bronze, tá ficando perfeito, ó. Ela tem a abertura aqui embaixo. Aí dá pra ver, dá uma sensualidadezinha. E ela é de um ombro só, tá vendo, ó. Um ombro só aqui. E eu tava doida de uma blusa assim, dessa proposta de um ombro só. Ó, atrás como que ela é. Aí ela é curtinha, croppedzinho mesmo, sabe? Essa é a mesma coisa da outra. Coloquei sem sutiã. E aí ela tem a abertura aqui embaixo, ó. Então é a mesma proposta, tá vendo? Igual a outra, não muda nada da preta. Mesmo tecido, tudo. Só que essa é na cor nude, né. Que eu tô gostando bastante de comprar peças nessa cor. Então essa daqui eu pedi no nudezinho. Porque eu tô gostando de comprar peça nude. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Aí uma alcinha só também. Que eu acho bonito. Acho que dá uma valorizada. Tá vendo? Mais uma basiquinha que eu já usei. Essa daqui. Tá sem etiqueta. Porque eu usei ela no Chá Revelação. E ficou perfeita. Eu só não tinha usado ela mais vezes pra gravar o vídeo pra vocês. Mostrando primeiro. Mas agora, minha filha, vocês vão me ver. Vai ser meu uniforme. Porque é muito linda. Ela é branquinha, sim. Tem umas... É tipo caneladozinha também, ó. Tem umas listrinhas, tá vendo, ó. E golinha vezinho. Gente, ela é muito perfeita. Muito perfeita. A golinha. Ela fica linda no corpo. Vocês vão ver aí também. E o tamanho P serviu certinho em mim. Essa branca, sem dúvidas, é a minha favorita, né. Inclusive, foi uma das primeiras que eu usei. Gente, ela caiu como uma luva no meu corpo. Olha isso. Que linda. Ficou bem justinha. Bem... Caiu muito bem, ó. Ficou perfeita. Eu amei essa proposta dela com golinha. Eu nunca tinha usado blusinhas assim, tipo, com golinha. Pra parecer mais social. Sabe? Ó o detalhe dela. Ela tem um caneladazinho também. E aí, ó. Ela é assim. Esse conjunto é um conjunto fitness. Um conjunto de treino. Eu peguei aqui na cor verde. Mas tem o lilás, que é a coisa mais linda. Que eu vou pegar ele depois, futuramente. E aí, ele é o verdinho. Também tamanho P. Ó. Essa blusinha. Um croppedzinho de manguinha. Tá vendo? Muito fofo. Ó. Fica lindo no corpo. E uns shorts. Olha os shorts. Como que é? Tem um coisão aqui, ó. Pra dar aquela prensada. Pra não ficar descendo. Isso aqui eu amei demais. Porque a maioria de shorts, o leg, fica descendo, né? E ele não deixa descer, ó. Por causa disso aqui. Ele dá meio que uma... É meio que uma cinta, sabe? Dá meio que uma prensada na barriga. E aí, ajuda a não descer. Vou mostrar pra vocês como que ele fica. Prontinha pra treinar, meu amor. Gente, que conjunto. Nossa, veste bem demais. Olha isso. Ó. Menina. Aprovadíssimo. Esse aqui é nota mil. Nota 10, nota mil. Olha isso, gente. Ele é tão firme. O tecido dele é tão grosso. Que deixa você, sabe? Firme. Sinto que você tá presa. Ó, que maravilhoso. Amei, gente. Amei, amei a cor. O bom desse conjunto é que tem outras cores. Tem o lilásinho, que é o purple. Eu acho que é purple que fala. Que é muito lindo. Eu até tinha colocado no carrinho e falei, não, vou pegar só o verde. Depois eu vejo se vai me servir, se vai vestir bem pra eu poder pegar outros. Olha que perfeição. Por último, de basiquinha, vamos pra essa que eu também ainda não usei. Só pra mostrar pra vocês primeiro. É uma blusinha basiquinha, rosinha, ó. Bem, essa é a mais básica de todas, porque ela é bem lisa, não tem nada. Olha que linda, gente. É bem basiquinha mesmo, tamanho P. Ó, mas vocês vão ver aí como que ela fica. Só que ela é bem simplesinha. Por isso que ela é bem baratinha lá no site. Então, eu peguei essa daqui basiquinha, ó, pra usar dia a dia, tá bom? Uma propostinha dia a dia aí. Peguei essa rosinha. Ó, gente, que lindo! Amei! Eu falei que era basiquinha, mas eu amei, gente. Eu amo blusinhas assim. Olha como fica. Ficou bem justinho esse, no tamanho P, ou a rosinha. Mas eu amei. Também é estilo croppedzinho. Ó. Mas eu amei a cor. Achei que combinou muito comigo. E eu gostei do tecido, só que ele é um pouquinho transparente, tá vendo? Até se fosse um branco, seria bem transparente. Mostra um pouquinho. Agora vamos pros moletons. Eu peguei três, né? Peguei duas blusas moletons, que aqui tá muito frio. Então, já aproveitei aí que eu tava comprando essas coisas pra já pegar os moletons que eu vi lá. Inclusive, tem outros lindos também. E aí, eu já aproveitei pra pegar moletons. Ó, peguei duas blusas. Peguei essa. Azul. Essa azul aqui, todas são tamanho P. Não, tem uma que é M. Mas essa azul aqui, ó, ela é um azulzinho, o bebê. Tem um solzinho aqui. E tá na etiqueta ainda. E tem capô. Ó. Paninho bem quentinho. Inclusive, eu usei um conjunto aqui que vocês me perguntaram muito de onde é lá no Instagram. Eu vou mostrar aqui, porque é dessa loja. E ele é muito quentinho, porque por dentro eles são, ó... Bem fanelados mesmo. Aí, ó, o moletom é esse aqui. Tá vendo? Ele é assim, ó. Tem bolsa aqui na frente, ó. Esses bolsinhos. E aí, vocês vão entender melhor no corpo, né? Porque ele tá muito grandão aqui. Mas fica lindo no corpo. Para tudo que eu já tenho meu moletom favorito. Gente, olha que lindo que ficou esse aqui. Tão quentinho, que não dá nem vontade de tirar. Ó, serviu certinho o tamanho P em mim. Realmente o M não é pra mim, ó. Isso realmente é o tamanho P mesmo. Fica assim, ó. Até no comprimento serviu certinho. Achei linda a cor. Achei que combinou comigo. E ficou o tamanho ideal pra mim, ó. Depois, outro moletom. Esse verde aqui. Esse aqui, eu queria ele. Não tinha no tamanho P. Eu acabei pegando o M. Mas ficou grande, né? Realmente o que me serve é o P. Então, esse aqui não me serviu. Mas é muito lindo. Eu tô amando essas cores verdes também. E aí, ele não me serviu porque é um M. Mas ele é muito lindo, ó. Ó como que ele é. Tá vendo? Muito quentinho. Aí tem esses letreiros aqui na frente. Que eu não traduzi ainda. Mas, ó. Eu acho bem gringo. E aí tem capuzinho também. E essa eu acabei não testando, né? Acabei não experimentando. Porque eu achei ela muito grande. É um tamanho M. Então, ela. Eu vou dar pra manhã. Porque a manhã veste M. Então, eu vou mandar essa daqui pra ela. Já que eu comprei e não serviu. Vou dar pra ela. Porque ela também precisa. Então, tá na etiqueta ainda. Tá vendo? Por último, e não menos importante. Porque eu já usei, né? Tão importante que eu já usei. Amei. E aí, vocês encheram o meu direct lá no Instagram. Apertando de onde era esse conjunto. E é da Lovito, gente. Maravilhoso. Ele é calça e blusa. Uma calça, inclusive, muito quentinha. E deixou muito estilosa. Olha como que ela é. Tá vendo? Tem bolsinho. Olha esse pano, gente. Olha esse tecido. Olha isso. E olha que eu já usei, já lavei. Continua intacto. Muito quentinho. Porque olha por dentro. É surreal. Olha isso aqui. É surreal demais a qualidade disso aqui. Olha isso. Ó. Ele é inteiro assim. Inteiro. Ela tem barra aqui embaixo. Ó, no... Aqui no pé. Achei ela linda. Por isso que vocês me perguntaram tanto. Porque realmente ele é muito lindo. E a blusa. Ele é todo liso, tá? Não tem escrito nem nada. Olha a blusa. Que linda. Tem bolso aqui. Tá assim? Porque eu lavei, né? Mas tem bolso. Até o capô ele é quentinho. Ele é desse flaneladozinho. E aí, tá respondida aí a dúvida de onde era esse conjunto maravilhoso. Que era lá da Lovita. Inclusive, o preço muito acessível também. Que agora eu vou mostrar pra vocês como que ele fica no meu corpo. E este é o meu conjunto favorito da vida. Que eu usei lá no meu Instagram. Vocês ficaram tudo doidas, gente. É de lá. Ó. Ele tem a cintura assim, ó. Isso com o croppedzinho fica a coisa mais linda também. Essa calça. Bem quentinha. Tem bolso. Tem barra ali embaixo. Aí ela é assim. Ó. Veste super bem. Deixa com bundão. Bem bonito mesmo. E o meu é um tamanho P. Pra quem quiser saber o tamanho. E quiser comprar. Tá bom? Tamanho P. Espero que vocês tenham gostado. Provei aí as peças com vocês. Que toda vez que eu trago comprinho e que eu não provo. Pra vocês verem como ficou no corpo. Vocês ficam bravas. Essas minhas peças, né? Pra quem tem mais ou menos aí o meu corpo. Pé de tamanho P. Porque vocês viram aí que não ficaram tão justas. Então o tamanho P é ideal pra quem tem esse corpo assim. Entre 48 quilos, 50 quilos. Tá bom? E é isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links de todas essas peças que eu escolhi. Não esqueçam que lá na Lovito, a Lovito fica dentro da Shopee. E aí lá na Lovito você tem o meu cupom de desconto. Que é esse que tá passando aí na tela. Com 15% em qualquer peça. Ou em toda a sua compra. Independente se você compra 1 ou 10 peças. Você vai ter os 15% de desconto. Que é o desconto que eu estou conseguindo pra vocês lá com eles. Tá bom? Clica muito em gostei. Se inscreve. Me segue lá no Insta. Que lá eu sempre tô presente com vocês. Interagindo. Tá bom? Inclusive eu vou mostrar pra vocês essas peças lá no meu Instagram também. Vou deixar os links lá pra vocês. Mas tá tudo disponível aí. Tá bom? Um beijo meus amores. Fiquem com Deus. Usem meu cupom de desconto. Não percam os 15%. Que às vezes você esquece. Acaba não usando. Mas usem. Pra vocês conseguirem o desconto lá. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vlogs. E aí